Você é a favor do ensino de gênero e sexualidade dentro das escolas? Eu estou aqui com um livro em minhas mãos, livro do ensino médio das escolas públicas do estado de Pernambuco. O seu filho homem está aprendendo que ele pode ser uma menina, se ele quiser ser, e sua filha mulher está aprendendo que ela também pode ser um menino, que tudo é uma construção. A família está sendo atacada de todos os lados, a sociedade está em crise, vivemos num período de verdadeira perversão moral, patrocinada pelo governo e pela mídia. Esse livro aqui em minhas mãos é vergonhoso o conteúdo dele, é ideologia de gênero, é feminismo, legalização da maconha, novos modelos de família estão bombardeando os nossos jovens dentro das escolas. A última novidade agora é que eu recebi de uma professora da rede pública um calendário para a formação de professores do governo do estado. Está sendo ensinado ao professor, até de matemática, a levar a temática de gênero e sexualidade para a sala de aula. Há pessoas que nascem com a genitária que ela é lida por masculina, mas se reconhecem como mulher. São mulheres, transgêneros. Há pessoas que nascem com a genitária que ela é lida por feminina, mas se reconhecem como homem. São os homens trans. O que tem a ver matemática com gênero e sexualidade. Mas também nós sabemos que não podemos esperar muito de um governo que apoia, que patrocina uma peça intitulada Jesus, Rainha do Céu. Mas até na matemática, senhor governador. Aí a gente começa a entender essa formação para professores, a mídia bombardeando, as escolas também. E eu começo a sentir o clima nas ruas, as mães chegando até mim e dizendo Clarissa, o meu filho de 12 anos me diz que não é mais menino. Aí de outro lado chega outra mãe chorando e me dizendo assim a minha filha de 14 anos já está pesquisando sobre cirurgia para retirada dos seios. Um dia desses uma mãe me procurou dizendo assim Clarissa, meu filho de 9 anos é homossexual. Gente, onde nós vamos parar? As nossas crianças e adolescentes estão sendo bombardeados por todos os lados. Eu tenho um recado para essa militância LGBT no governo, nas escolas, na mídia. Vocês estão adoecendo os nossos jovens. Vocês estão deixando eles transtornados, confusos quanto a sua identidade. Eles não sabem mais quem são. E você, professor, não ensine essa porcaria dentro das escolas. Se você sofrer algum tipo de represália por conta disso, entre em contato comigo. Está aí meu telefone. Eu vou colocar à sua disposição a minha assessoria jurídica em defesa da família para te atender. Todo mundo tem o direito de escolher a sua opção sexual e de ser respeitado por isso. Mas nós não vamos permitir essa lavagem cerebral que querem fazer nas nossas crianças e adolescentes. E que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil. Que Deus tenha misericórdia das minhas filhas. Que Deus tenha misericórdia das nossas crianças. A sua família é uma bênção. A minha família é bênção do Senhor. Lute pela sua.